O leão está com fome, está de volta na selva. Charles Oliveira do Bronx tem mais uma guerra que irá decidir a posição no ranking e o futuro da organização. E como sempre, ele não terá uma vida fácil enfrentando mais um top da categoria e se passar, poderá haver a cor do cinturão novamente. Mas não são os planos de Benil Deryush. O adversário promete acabar com o hype do brasileiro e se colocar à disposição do UFC para colocar aquele cinturão na sua prateleira e não na de Charles Oliveira do Bronx. Alguns detalhes que vão fazer toda a diferença para o Charles se colocar na disputa de cinturão, mas o Benil Deryush tem muitas armas que o brasileiro tem que ficar de olho. A gente vai conversar sobre isso agora, beleza? Deixa o like, é muito importante para nós, se inscreve e bora conversar. Bom pessoal, temos aqui já uma luta muito importante, marcada. E como diz o Charles do Bronx, está realmente querendo esse combate, está querendo voltar ao topo da categoria. Ele já é do topo da categoria, mas ele quer botar a mão nesse cinturão. Acredita que vai vencer o Islam Kachev novamente e também passar por cima do Benil Deryush no UFC 288 no dia 6 de maio. Não tem local definido. O Charles do Bronx acabou de divulgar isso algumas horas atrás e obviamente estamos aqui falando um pouquinho sobre a carreira dos dois. Começando hoje, o Charles tem 33 vitórias e 9 derrotas. Das 33 vitórias ele tem 9 por nocaute, 21 por finalização e 3 por decisão. Sendo o maior finalizador da história do UFC, que é uma marca a ser respeitada por qualquer atleta. Ele que está aí com seus 33 anos. Benil Deryush está com 33 anos também, 22 vitórias e 4 derrotas. Sendo dessas vitórias 5 por nocaute, 8 por finalização e 9 por decisão. Aí tem um pequeno detalhe que a gente vai conversar sobre no decorrer desse vídeo aqui. O Benil Deryush está com uma sequência muito boa de vitórias. Ele tem 8 consecutivas. A última vez que ele perdeu foi em 2018. Então o cara está basicamente afiado. Sobre o Charles do Bronx, ele ter esse estilo que a gente tem visualizado nos combates, que a única coisa que nos deixava um tanto curioso seria que ele basicamente era um cara que ficava entre indas e vindas na parte da trocação. Se dava muito bem. Ultimamente ele tem se dado um pouco pior porque o Islam Akashar acabou vendo a brecha dele na trocação. E ele cantou a pedra dizendo que se ele pudesse bater, assim como os outros, colocar, imprimir um ritmo de luta a ponto de aplicar um knockdown no Charles do Bronx, quando ele caísse no solo ali um tanto atordoado, ele não teria medo de ficar perto da guarda do Charles, do maior finalizador da história do UFC. E ele faria inclusive ao contrário. Ele pressionaria para não dar espaço para o Charles. Isso ficou um pouco, digamos assim, nebuloso dentro da visão que a gente tinha do Charles, mas era um tanto visível que ele poderia, alguém conectar um golpe ali e ele se dá mal de estar um tanto tonto ali e ter sofrido esse knockdown perante um cara rápido de solo, um cara que imprime bastante pressão. A gente falava do Khabib, a gente falava do, começou a falar-se do Islam Akashar nos últimos tempos até que ele conseguiu cumprir o que ele disse. Porém, isso não tira nem um pouco do brilho do Charles do Bronx, isso não tira nem um pouco da maneira com a qual eu visualizo esse combate do Benel Dariush e acho que vai ser um show à parte. Se nós formos falar, talvez fazendo uma análise de detalhes e números, o Charles Oliveira, óbvio, é o primeiro. Ele tem ali o Dustin Poirier na cola, Justin Gate em terceiro e o Benel Dariush em quarto. Lógico que esse ranking, quando a gente chega ali nos top 7, 6, 5 para cima, os caras são extremamente competitivos e não tem como dizer que o 8 não venceria o 2 ou que o 1 não perderia para o quarto, para o quinto. Mas, Charles Oliveira está melhor colocado e se a gente for fazer também uma análise de porcentagem de luta, o Benel Dariush, das suas derrotas, ele tem 75% de ser nocauteado e 25% de ser finalizado. Ele nunca perdeu por decisão e quando ele vence, ele tem 23% de nocaute, 36% de finalização e 41% por decisão. Então, a tendência do Benel Dariush é levar a luta longa e por pontos. Se a gente for falar do Charles Oliveira, a gente vai ter até, inclusive, um pouco de surpresa, porque o Charles Oliveira tem 27% de chances de nocautear, 64% de chances de finalizar e 9% de chances de vencer por decisão. Hoje em dia, o Charles Oliveira, ele é muito difícil que ele vá vencer por decisão porque ele é um cara muito agressivo, tanto em pé quanto no solo. Ele é um cara finalizador, mas não só no jiu-jitsu. Ele finaliza também com as mãos, joelhos, enfim. E isso combina com o estilo de luta do Benel Dariush, que é um lutador, como vocês vão ver, que ele bate muito bem, sim. Ele consegue ter alguns golpes plásticos, né? Superman Punch, alguma joelhada voadora, cotovelada giratória e tal. Só que, ao mesmo tempo, o Benel Dariush, ele tem uma exposição um tanto grande no seu estilo de luta. E o Muay Thai fechado do Charles Oliveira é bom e é um encaixe que me agrada em relação ao jogo do Benel Dariush, que é bastante aberto, tanto nos chutes quanto nos socos. E jiu-jitsu por jiu-jitsu, eu, obviamente, ficaria ali colocando todas as minhas fichas no Charles Oliveira. Um pequeno detalhe, que talvez eu esteja curioso para ver, é... Será que o Benel Dariush vai defender as quedas e querer lutar em pé? Ou será que ele acredita também que pode anular o jogo do Charles Oliveira do Bronx no solo? E talvez aceitar as quedas e tentar aplicar ali alguma posição criativa e tal, e surpreender o Charles Oliveira? Eu não acredito muito nisso, mas acredito que, juntando e fazendo uma análise apenas da trocação, o Benel Dariush é muito aberto, caminha de mais para frente, onde dá a chance do Charles Oliveira jogar cotovelo de encontro, alguns golpes retos, joelho de encontro, e talvez encaixar uma finalização no Benel Dariush, desculpa, começando em cima e terminando no solo. Então, assim, para essa luta, um favoritismo de 65-35 para o Charles Oliveira. 60-40, talvez, para o Charles Oliveira, mas a minha tendência é que o brasileiro leve esse combate. E o que você acha disso? Comenta aqui, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Comenta aqui, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.